E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Tududu, né? Isso Tudu, eu sou Tudu e mais um pouco de ideia, panela na cabeça, tô sempre fritando ideia. Mas sabe que agora eu faço que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, sabe que na frente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero. Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado. Então, você tem que aprender, eu não espero, Tudu, tu for negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você fala que tá na ativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, pode falar com as coisas em paz, porque espera demais, só que nunca vai achar. Tudu, perspectiva e ser um parça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Esse cara no trap eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer bitch, agora irmão te ensino, sou sensei. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha aqui sem copiar alguém. Utilidade, na verdade, talento você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacuado, sua game. Mano, mano, eu não me importo com isso, na verdade, mano, cê é comum, mano, eu não mato em um rei, trabalhei e me tornei um. Mano, sabe agora como eu faço, deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, me partilha seu espaço, mano. Tô falando pra caralho, tá ligado, mano, aqui eu sei, vou matando esse cara, agora eu mando, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei, mano, você sabe o que cê manca, mano, vê esse cara a sua boca aqui, J.A., faixa preta, você nasce, faixa branca. Agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso, mano, Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem delia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Seis alegria, muito bem, setor de visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano, você sabe, eu sou sujeito homem, Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome. Seis alegria, muito bom, de ninguém deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode com a gang. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer, comparado tu comigo. Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a gente é comparado, mas tá de vir no seu estado aqui pra te matar. Você arrumou briga, sempre calma, mano. E você arrumou briga, J.A.Luke te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você, gelado, então fica frio, aí. Acabo contigo na construção, cê tenta só que você luta, segue que você não manja de promesação. Ei, relaxa, que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da morfla é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima. Vou, 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 vou. Eu, 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 quem quer ver já é o Dudu na final. Por favor, dá um grito. Hoje não na moral, vim buscar um favorito. Eu sei que cê não faz cima e você desanima. Ele fica debaixando, mas cê sabe que eu já levo o clima. Desculpa, Dudu, você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz Mas vou te dar uma surra que tem que poder te mostrar que nem nada demais Você me chama, não é parada, acho em missa decorada Era pra ter ser passada, yeah, yeah Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada Aquela batalha é mais de um milhão Siga balando, sapina, mas agora mano, cê não passou Cês querem ver uma surra nova, eu me enxergo, é tudo, é tudo, é tudo Ele tá fazendo isso, eu tô só, mano aqui é 40 graus Eu vim de vitória, a mano de branco no céu, aprendendo mais do que tá sal Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tio, só o som, mano mano, sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma surra vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários tem de tudo também, então pode pá História, eu faço, eu não sei que tá para a cutá Tio, só o som, mano, vou segurar Vou segurar o microfone, não importa quanto faço, mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse Hulk você fez, mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de ouro, esse é o Deus que a gente quer nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você na minha jurada, eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, eu tô mudando a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto você usa o raio papo na narina Tio, cala a sua boca, vê que você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu Vê se Jackson é incrível, se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, seus é de tempo de raio Mano, tá melhor, eu vou te ensinar Você então anda de generais, só pra te buscar Menino é preto, tem swing, James Brown Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a capissa lá que vem se achando, mano, prau E já vai se a cabeça, 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 o perigo Eu não define freestyle, não define nada Mas com a melorina escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu doutor Eu sou o doutor que na rima, hoje, que causa dor Porque eu misturo e aí, meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu que fico pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso mano que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano é mais que ter vista, acha que é mais fácil, menor preto ou um branquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento Mas o corpo é só um fato, quanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma galera do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo, eu errei Isso que é victimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o copo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira pedra Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não pode ir pá Mas não esqueça, a queda é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, rapazinha Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Logadeiro Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar com o vídeo Aonde eu brigo, por isso da felicidade Da alegria na base Hoje aqui te brigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do do MC Arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não apalou Batalha da Vila, só David Vila Na base me chama até te matar Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fodido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu, meninos da Vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a Vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap Eu não sou o Zan Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha do do Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso Pro pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PVP E também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista Não passa de atrasado Mostra Sou o melhor do estado Tomou uma surra Pelo essa coroa No chão Sempre confusado Deixa eu voltar Quer ataques Essa porra na sua Deixa eu deixar Que eu botei surrar Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra bilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver um título De lenda Quando você tiver um título de lenda Você não tá entendendo O seu boné Da atida vermelho Jamais será o boné Do Flamengo Eu te falo Por isso aqui você dá um teclino Foda-se o César Meu professor Sou o capeta O secretário Sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso Você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Tem a mansidão O CH na face É ótimo No coração Professor Esse cara Tá falando pra caralho Hoje eu me termino a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno Nunca supera o mestre Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre Ou no mínimo Daniel Santos Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Ative o sininho Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo carinho Rapaziada Na comunidade do canal Eu ia deixar uma votação De qual MC você quer No próximo vídeo Qual o próximo tema Aqui do canal Rapaziada E qual o tema Que você está mais gostando Aqui do canal Em nosso lugar De rumo Aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo carinho Tamo junto É nóis Então bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Em nosso lugar De aqui